Fala pessoal, meu nome é André Nunes, eu sou técnico educacional da Merlot Professional e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho e exclusivamente com vocês sobre a diferença da gente usar uma coloração com amônia e uma coloração sem amônia. Então eu vou dar uma sequência de alguns mitos e verdades sobre o que acontece com as colorações com amônia e sem amônia. Uma das primeiras perguntas que as pessoas me fazem é assim André, a coloração sem amônia, ela não tem boa fixação? Isso é um mito, tá? Então assim, qual a vantagem de uma pessoa usar uma coloração sem amônia? Primeiro que ela é menos irritativa do que uma coloração com amônia. Então uma pessoa que tem uma sensibilidade alérgica à amônia e que tem muita irritação com uma ardência coceira no fio a coloração sem amônia proporciona para a minha cliente o mesmo processo de coloração, durabilidade, cobertura de fios brancos sem essa irritabilidade, porque o mecanismo de ação da monoetanolamina ela tem o mesmo mecanismo de ação da amônia. E aí E aí E aí E aí